Eu sou São Paulo, de coração! Terça-feira tarde, já fumei um ligeiro com os covardes Eu só confio em mim, mas ninguém cê me entende Fala gíria bem, até papagaio aprende Vagabundo assalta banco, usando o guti Versace Civil da U-Bot, usando o caminhão da Light Presente de grego, né? Cavalo de Troia Nem tudo que brilha é relíquia, nem joia, não Lembra aquela fita lá? Ô, fala aí, já! O bico veio aí, mó cara de ladrão